Olá, mamães e papais, desculpem essa cara aqui que eu trago, né? Mas eu queria contar para vocês sobre a nossa viagem, né? A nossa jornada de nova digital. Agora estamos aqui no quarto, o Leo. Meu marido aí deitado. Tomás e a Mila com uma bagunça total. Então, mamães e papais, a gente, como vocês, muitos de vocês já sabem, trabalhamos 100% digital, né? Então, a gente decidiu ficar viajando pelo Brasil por enquanto, conhece vários lugares. E a gente já ficou em Friburgo, que não compartilhei com vocês, em São Pedro da Serra também. A gente ficou em Cabo Frio. Olha ele. E agora estamos aqui no Rio de Janeiro. Como que a gente escolhe aonde vamos ficar? A gente sempre procura por um Airbnb, que é o melhor para nós, né? Um Airbnb onde aceitem cachorro, que seja confortável. E, sobretudo, pequeno, porque esse garotinho aqui faz muita bagunça. E ele precisa de um espaço curto para poder estar vigiando ele, né? Então, de Friburgo e São Pedro, eu não tenho, assim, como muitas vídeos e fotos para mostrar para vocês. Mas, de Cabo Frio, sim. A gente foi na Praia das Conchas, na Praia do Perú, né? Mas, infelizmente, nessas praias não aceitam cachorrinhos. E eu vou deixar aqui para vocês uns vídeos sobre as praias para vocês verem. Proibido! É proibido trazer cachorrinhos. Estamos aqui na Praia do Perú. Mas, como está um pouquinho cheio, a gente vai na Praia das Conchas. Vou mostrar para vocês. Que lá fica mais tranquilo, né? A gente não gosta de ficar muito assim, ver todas as pessoas. Mas fiquei triste porque eu queria ter trazido ele, sim. Porque aqui na Praia do Perú não aceitam cachorrinhos e acredito que na Praia das Conchas também não vou ver aqui agora. E falo para vocês. A Praia das Conchas. O Tomás e a Jamila não puderam vir porque aqui não aceitam cachorrinhos. A Praia das Conchas está depois da Praia do Perú. Se tem que dar uma caminhada aí. A cebola, água e geladinha. A água. Bom, mamãs e papãs já viram que as praias são muito lindas. Mas a gente preferem a Praia das Conchas. Que dá para chegar em carro, mas a gente sempre foi caminhando do Perú para as Conchas, né? Uma praia mais tranquila. O mar é menos agitado. É muito legal. Mas, como falei, não aceita cachorro. Mesmo eu vendo que tinha cachorro aí. Só que eu prefiro seguir as regras, né? E agora a gente está aqui no Rio de Janeiro. A gente está em um hostel, né? O Tomás e a Jamila são aceitos claros e não estariam aqui, né? E vamos ficar aqui até sábado porque daí vamos partir para o sul do Brasil. A gente vai fazendo umas paradas, né? Em São Paulo, Curitiba. Vamos mostrar os roteiros. Mas, bom, eu queria compartilhar isso com vocês. Que falei que eu ia vir aqui para compartilhar isso com vocês. Disculpa aí. Sem maquiagens, nada. Isso aí vai na real, né? E, bom, não esqueça de se inscrever no canal para seguir todas as dicas que eu publico aqui. As receitas. Esse garotinho aqui brincando com a Jamila, né, Jamila? E, bom, e acompanharam-nos a viajar para quem quiser acompanhar. Eu vou gostar compartilhando tudo com vocês. Qual é o Airbnb que a gente fica. Como que a viajar com os cachorros, né? Tudo que eu faço para eles ficarem calmos. Na verdade, eles já estão acostumados a viajar, né? Sempre me perguntam, Ivana, mas, o que é melhor? Usar uma caixa transportadora? Como você transporta eles? Eu prefiro o cinto de segurança para cachorro porque deixa eles mais à vontade e mais tranquilos. O Tomás e a Jamila não passam mal, graças a Deus. Não precisam tomar nenhum remédio. Mas eu acostumei eles desde pequenos dando voltas aí pelo barrio, né? De carro e eles foram se acostumando com essa viagem. A viajar de carro, né? Então, e isso, mamãe e papai, não esqueça de se inscrever no canal. Qualquer dúvida, me deixa aqui nos comentários. Deve me seguir nas redes sociais aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.